Pelo menos em três situações você pode usar faixas de pastilha como essa aqui, em acabamentos. Você pode usar faixas de pastilha em acabamentos horizontais, verticais, desculpe. Você pode usar ela também em circundando acabamentos horizontais. E também, pelo menos eu já fiz, rodapé de pastilha. Rapaz, dá um trabalho fazer rodapé de pastilha que vocês não imaginam. Sabe por quê? Porque a placa de pastilha fica cortada, depois que você pega a placa de 30x30 e corta, ela fica assim. Ela fica muito flexível. Você imagina sentar um rodapé com isso aqui, desse jeito, flexível assim? Com um nivelador de pastilha você consegue. Por quê? Colado no verso da pastilha, o nivelador transforma aquela placa flexível que eu mostrei em uma placa rígida. Ela praticamente fica com a rigidez de uma cerâmica. Você consegue assentar muito mais fácil ela em faixas horizontais, verticais e rodapés também. Qualquer tipo de acabamento que você for fazer com faixas de pastilha, com o nivelador de pastilha colado no verso, fica muito mais prático o assentamento. Pessoal, aqui é apenas uma simulação, tá? Esse ambiente todo aqui vai com placas inteiras de pastilha. Eu coloquei essas três peças de azulejo aqui apenas para a gente simular uma faixa na vertical, tá? Usando o nivelador de pastilha a gente vai colocar, então, para vocês verem como fica fácil. Tem várias formas de colar uma placa vertical dessa. Você pode passar a argamassa aqui nesse espaço, pegar uma espátula, dentar a espátula e passar. Eu uso assim, pessoal. Eu passo a argamassa, preencho bem as laterais da placa, porque quando eu pressiono ela, toda a argamassa vai convergir para o centro, ela vai ficar totalmente com a argamassa totalmente coberta nela. Então, eu vou assentar uma ali para vocês verem. Eu vou assentar uma ali para vocês verem. Eu vou assentar uma ali para vocês verem. A placa de nivelador de pastilha deixa a pastilha muito mais fácil para você fazer qualquer tipo de assentamento com faixas. Horizontal, vertical ou rodapés. Ok, pessoal? Agradeço mais uma vez pelo vídeo. Pessoal, curta, compartilhe e comentem em nossas matérias. Seu comentário pode estudar uma nova matéria. Obrigado mais uma vez e um abraço. Pessoal, curta, compartilhe e comentem em nosso canal. Obrigado.